Bom, agora eu regulei bem devagarzinho, com cuidado ali a tampa do martelo, com uma mola mais fraca um pouco Deixei no RTX uma VO que geralmente dá bom pra caramba, tá? Tá aqui, ó, 274, 273, 274, 274, 274, tá vendo? Aqui estabilizou, ó, 274, 273, 274, 274, tá vendo? Foi os últimos tiros que eu dei no RTX ali, ó, tá? Então, eu acredito que agora eu vou colocar uma luneta nela aqui, uma luneta minha Depois eu vou fazer teste de agrupamento com ela aí, ó Mas agora estabilizou, legal, legal aí, ó Nessa VO aí, ó, e é uma VO muito boa, tá? Uma VO muito boa essa VO aí, ó Tá bom?